Eu tenho uma medalha Alperesina com esse cordão O cordão é de ouro E a medalha é papai e mamã O cordão é de ouro E a medalha é papai e mamã Eu tenho uma medalha Alperesina com esse cordão O cordão é de ouro E a medalha é papai e mamã O cordão é de ouro E a medalha é papai e mamã Esse cordão é afina Com todo entendimento A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente Esse cordão é afina Com todo entendimento A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente Com seu brilho eternamente A medalha é de ouro Com seu brilho eternamente Maria, é o mestre ornado em cor, o distintivo da Virgem Maria. Apesar lá em cima do peito, o coração vai sentir alegria, é o mestre ornado em cor, o distintivo da Virgem Maria, é o mestre ornado em cor, o distintivo da Virgem Maria. Eu estou aparecendo com esse brilho no meu pensamento, para mim essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento, para mim essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Eu estou aparecendo com esse brilho no meu pensamento, para mim essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Para mim essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, manchajando em mim eu recebo, conservando a ti eu emprego, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. O céu, a floresta e o mar, e o rio está no presente. O céu, a floresta e o mar. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo. Firmado na força do meu discernimento. Firmado na força das águas, firmamento eu me elevo, com essa prenda é a chave, de todo o meu discernimento. Tchau, tchau.